A Júlia, nossa aniversariante, é uma menina urbana, mas que não abre mão de ficar perto da natureza. O Fazendo a Festa de hoje vai estar bem florido. Como é a Festa de Primavera? Tem muitas flores, muitas árvores, muitas plantas. E as cores? Dá pra fazer bem colorido, né? Dá. Quais são as suas cores preferidas? Minha cor bem preferida mesmo é o amarelo. Amarelo do girassol. Você gosta de bolo? Gosto. É, mais ou menos. Todo aniversário que vai assim, acho que o bolo ele vai me dar logo, né? O brigadeiro, os docinhos, as coisas da festa, ela come. Então pode ser um bolo de brigadeiro. Pode, isso aí eu como. O que você come assim, quando você vai na festa dos seus amigos? Os doces assim, que você, hum, adoro isso. Brigadeiro, cupcake. Macarrão. Ah, macarrão. Macarrão é legal, é tipo um biscoitinho, mas é bonito, é uma delícia. Daí vai ficar legal. Saladinha de frutas. Saladinha de frutas. E de salgados, então vamos pros salgados. O que você gosta? Salgado eu gosto de bolinha de queijo, sanduíche, pipoca. Suco, porque tem criança que gosta de suco. Suco? Suco é ótimo. Não gosto de suco, nenhum suco. Você não? Não. Mas tem tudo a ver com a festa de primavera. É, tipo... Não pode botar suquinho no bebedor. Aí você bebe um suquinho? Faz a forcinha com o desafio. Faz a forcinha e bebe um suquinho comigo? Faço. Então tá, combinado, hein? Vou te cobrar lá na festa. A gente vai beber um suquinho e fazer um brinde. Tá bom. As brincadeiras que você mais gosta? Pula, animadora, pique e pega. Pula corda. A gente tem uma corda grandona lá. Gente, pula corda é um barato. E aquela amarelinha? Amarelinha também te brinca. Gente, eu amava brincar dessas brincadeiras. É bom morar em vila por causa disso, né? E dançar? Dançar também. Você gosta de dançar? Eu quero ver essas meninas da vila dançando. Combinado? Combinado. Pode ficar tranquila, eu entendi tudo o que você quer na sua festa. Vou encontrar lá com a minha equipe e a gente vai fazer as suas dez primaveras bem floridas. Tá bom? Tá bom. Combinado. Olha que lugar incrível. Uma vila cheia de casas, toda arborizada onde a Júlia mora. Tudo a ver com o tema da festa, né, Flávia? Tudo. Imagina uma festa primavera dentro de um salão de festas. Não vai ficar tão lindo como o que a gente vai fazer aqui hoje. É claro que a gente tem que ficar sempre de olho na previsão do tempo. Porque festa é o arco livre e tem esse perigo. Tem sempre que ter um plano B, ter um salão de festa já reservado, já deixar avisado aos convidados. Ótimo, sempre olhar a previsão, né? Exatamente. E aí se tiver previsto uma chuvinha, uma garoa, uma chuva mais fina, aí a gente pode resolver com um toldo, né, uma tenda. Ótima dica, o ar livre. Hoje a previsão tá ótima pra gente. Ainda bem, tá lindo, o dia lindo. Então vamos lá, começar? Vamos, vamos começar. Tô super ansiosa. Hoje vai ser bem diferente do que a gente tem feito. Hoje não vai ser uma mesa, assim, tradicional. A gente quis dar uma inovada mesmo. Hoje vamos ter um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado vai ficar incrível. Eba! Bom, estrutura pronta, né? Agora eu tô muito curiosa pra entender melhor isso, porque normalmente é uma mesa. Isso aqui é muita criatividade, não é? E são objetos fáceis, ou seja, também é prático. Aquele jogo que a gente faz de alturas na mesa, com as peças, né? Geralmente a gente coloca o prato mais alto atrás. Essas alturas a gente hoje vai compor com os próprios objetos. Então tem um caixote aqui na vertical, tem caixote na horizontal, né? Esse aqui tá mais alto do que o nível da mesa. E eu optei por usar madeira, junto com aquela gaiola que ela é de um ferro, ela é pesada. Que linda essa gaiola. Um ferro, assim, desgastado. A proposta é não ser simétrico, mas vai ficar harmônico. Estão muito bonitas as flores. E hoje as flores têm bastante destaque, né? Uma festa da primavera, sem flores não dá. E o que você usou pra escolher essas flores? Então, o girassol, que a Júlia falou que é a flor favorita. A gente deu esse destaque colocando aqui nas latas. Os outros arranjos a gente optou por fazer monocromáticos, né? Ou seja, aqui um cestinho só de flor roxinha, lilás, ali só amarelo. Porque se misturasse muito, elas não teriam o mesmo destaque do que assim, separadas. Ah, entendi. E essas flores, nesse calor do rio, elas duram um tempo suficiente pra festa porque elas estão só na água. E é tão bonito usar flor de verdade, né? É outra coisa. A flor de mentira, ela não dá o mesmo efeito, né? E qual é o próximo passo? Agora a gente vai colocar os doces. Adoro essa parte. E olha que gracinha. Essas mini quiches de palmito, tomate e formatinho de flor. A Roberta vai fazer o kit jardinagem na animação. E aí as crianças já levam uma florzinha pra cuidar em casa. Ai, que graça. Uma mudinha. Uma mudinha de rosa. Terminamos. A festa tá pronta. Eu tô achando tudo lindo, mas a maior interessada ainda não viu nada. Então eu vou lá chamar a Júlia. Um, dois, três e... Já! Que lindo! Essa é a primavera da Júlia. Ficou lindo, né? Ficou lindo. Gostei, Júlia. Vamos olhar mais as coisas. Pode olhar tudo aí. Tudo seu. Lindo, lindo. Tudo colorido. Muito bonito. Não é? Aqui. O que a gente combinou? De tomar suco de maldia. Então a gente vai tomar depois, hein? Fazer um brinde de suco de melancia. Não esqueci. Tá? Então tá. Vem ver o bolo, que lindo. Que apetitoso. O que você achou dessa festa? Coisa linda. Tá feliz? E você, mãe? É a nossa idade. Então vamos curtir a festa agora? Vamos, vamos curtir a festa. O que falta pra festa começar? Os convidados. Então vamos lá. Vamos lá chamar suas amigas, Júlia. Vem, pessoal! Quem vai pulando Pula Pula? Você tem uma cara de quem vai pulando Pula Pula. Queima, galera! Queima, queima. Pessoal, quem aqui sabe qual é a flor preferida da Júlia? Girassol. Girassol. Girassol! Então, aqui na festa da Júlia, vocês vão participar de uma oficina de jardinagem e cada criança vai plantar o seu girassol. Olha que legal! Pegamos leve no meio! Pegamos leve no meio! Chegou a hora do nosso brinde, hein? Chegou a hora do nosso brinde, hein? Quero ver, Júlia! Gostou da sua festa? Parabéns, tá? Obrigada! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! E aí? Docinho! Parabéns, lindo! Obrigada! Saúde! Saúde! Saúde!